Com essas palavras, não quer lidar o diabo, não quer lidar o diabo, resista a ele, e ele fugirá de Deus, ele fugirá, amém, 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 amém Olha que maravilha, mas eu falei, eu confio na tua dignidade, na tua salvação, no meu coração, se abençoe, amém Pastor Daniel, aqui está falando, meu coração se alegrará, meu confio em ti, confio na tua dignidade, meu coração se alegrará Até a maratona acabando, até quando, até quando, estando a tristeza na alma e no coração, vai ter tempo ele fala, mas eu, confio na tua dignidade, meu coração se abençoe, amém, amém, amém Pastor Daniel, aqui está pronto, seus amigos Um abraço